2023 é o Anjos proteger Eu vou mandar anjos pra guardar Pra buscar Lagoinha Niterói Mantenha o fogo Mantenha o fogo na tua casa Mantenha o fogo no teu casamento Mantenha o fogo na tua empresa Mantenha o fogo no teu escritório Jesus vai voltar pra buscar Lagoinha Niterói Pegando o fogo Mantenha o fogo no teu casamento Será que é pra mim? É pra todo aquele Será que é pros meus filhos? É pra todo aquele Será que tem jeito pro meu marido? É pra todo aquele Será que tem jeito pra pessoa da minha família? É pra todo aquele Será que tem jeito pro meu pai? Todo aquele Será que tem jeito pra minha mãe? Todo aquele Será que tem jeito pra minha esposa Todo aquele que invocar o nome do Senhor Será salvo Ah irmão, você vai ver o que vai acontecer A próxima década vai ser uma década de extraordinário Uma década de céus abertos Os próximos dez anos os que os seus olhos não viram Os teus ouvidos não ouviram Nem jamais tinha penetrado nem no teu coração Projetos, planos, propósitos do coração de Deus Deus vai entregar nas tuas mãos se você crer da glória a Deus por isso aqui Pega na mão de quem tá perto de você e diga assim Levanta a tua cabeça, levanta a tua cabeça Começa a enxergar o que Deus tá enxergando Diga pra ele, assim te diz o Senhor Aonde a tua visão chegar Vai ser tudo teu e da tua família Tudo teu e da tua casa Tudo teu, sai dessa cadeira e pega essa palavra Aonde tua visão chegar Assim te diz o Senhor Aonde a tua visão chegar Vai ser tudo teu e da tua família Tudo teu e da tua casa Tudo teu, sai dessa cadeira e pega essa palavra Vamos nos colocar de fé e adorar ao Senhor nessa noite, amém? Quantas estão alegres? Quantas estão alegres nessa noite? Vamos celebrar ao Senhor, amém? Vamos celebrar a presença dEle nesse lugar Quantas podem erguer as suas mãos o mais alto? Quem tava no Pink Camp aí? Uh, coisa linda Nós vamos continuar transbordando do Senhor nessa noite, amém? Nós vamos continuar adorando ao Senhor Ele já está aqui Quantos podem contemplar a face de Jesus nesse lugar? Quantos podem contemplar a beleza de Jesus nesse lugar? Se entregue completamente Vivo sobrenatural está disponível pra você nessa noite, amém? Vamos adorar ao Rei dos reis, o Senhor dos senhores Ele já está aqui Nós damos a Ele toda honra, toda glória Todo louvor Todo poder seja dado a Ti, Jesus, nessa noite Hoje e sempre Hoje e sempre Eis adorado Será que você pode erguer as suas mãos nos céus? Declara a Ele Diga Porque dEle e por Ele Para Ele São todas as coisas Vamos ter um altar de abração aqui Porque dEle e por Ele Somente a Ti, Jesus Porque dEle e por Ele Porque dEle e por Ele Para Ele Que dEle e por 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 Ele A Ele Que dEle e por Ele Somente a Ti, Jesus Que dEle e por Ele 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 Aleluia A presença dEle já está aqui Quantos podem celebrar Jesus Nesta noite? É! Aleluia Vamos adorar mais Aleluia Está preparada, mulher? Uma chuva diferente agora está se formando no céu Temporal de bênção e poder Um calor tão glorioso invade toda a igreja Quinhentos graus de puro, fogo, santo e poder Pra fazer a enfermidade desaparecer Pra fazer o inimigo fugir de você Uma nuvem de vitória está sobre a igreja A previsão de Deus diz que vai chover Vai chover línguas estranhas por todos os lados E nesse temporal quero sair molhado Molhado e revestido por este poder Agora o impossível vai acontecer É a promessa de Deus O fogo vai descer Por este poder É a promessa de Deus O fogo vai descer Por este poder Já começa a acontecer Embaixo dessa chuva posso contemplar Aleluia daqui Glória e aleluia de lá Inundando os irmãos Com uma bênção nas mãos Vejo milhares de anjos Vindo no imenso trovão Nesse lado tem poder Nesse lado tem vitória Ali na frente tem irmãos Sendo batizado dando glória Ali no meio o fogo cai Toda enfermidade não resistir Pelo santo nome de Jesus Quantos querem ser cheias de Deus Nessa noite Quantas querem o fogo de Deus Aleluia Uma chuva diferente agora está inundando esta igreja Temporal de bênção e poder Um calor tão glorioso está queimando o pecado Destruindo tudo o que aflige você 500 graus de puro fogo, santo e poder E já fez enfermidade desaparecer E já fez o inimigo fugir de você Uma nuvem de vitória continua na igreja A previsão nos diz que ainda vai chover Vai chover línguas estranhas por todos os lados E nesse temporal Eu quero sair molhado e revestido por este poder Já aconteceu É a promessa de Deus O fogo vai descer Por este poder É a promessa de Deus O fogo vai descer Por este poder Já começa a acontecer Embaixo dessa chuva eu posso colocar Aleluia daqui Glória e aleluia de lá E no canos irmãos Com a bênção nas mãos Vejo milhares de ossos Pinto no imenso trovão Esse lado tem poder Esse lado tem poder Esse lado tem vitória Ali no meio O fogo cai E toda enfermidade não resiste Pelo santo nome de Jesus Quinhentos graus de puro Quinhentos graus de puro fogo Sando em poder Tá preparada pra aumentar a temperatura? Vamos pra mil graus! As palmas! Essa é pra sair do chão Mulher! Vai, vai, vai! Aleluia! Vamos dançar! Aleluia! Aleluia! Nou! Pega sua voz e declare na presença! Na presença dos homens Na presença dos anjos Por sempre eu te louvarei, te louvarei Mesmo estando em guerra, você lembrando minha vitória Eu te louvarei, te louvarei Sobre toda a terra, todo som se ouvirá Sua alegria, vou testar o teu ar Deus, Deus, que maravilha, que maravilha Te louvar, te louvar, te louvar Eu entro na tua presença pra receber o teu poder E quanto mais o tempo passa, mais quero ver O fogo cai, o fogo cai, a igreja canta O inimigo vai ao chão Fogo e glória nas cabeças, meu grau de são Meu grau de são Vamos lá, celebra Som da festa vai surgir Tua glória descerá Se ouvirá o novo som de aleluia 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 Por sempre eu te louvarei, te louvarei Mesmo em guerra Mesmo estando em guerra, você lembrando minha vitória Eu te louvarei, te louvarei Sobre toda terra, todo som se ouvirá Sua alegria, vou testar o teu ar Esse é o nosso Deus Que maravilha Que maravilha, que maravilha Te louvar, te louvar, te louvar Eu entro na tua presença pra receber o teu poder E quanto mais o tempo passa Mas quero ver Sua presença gloriosa O fogo cai, a igreja canta O inimigo vai ao chão Fogo e glória nas cabeças, meu grau de são Meu grau de são O som da festa vai surgir Tua glória descerá Se ouvirá um novo som Aleluia O som da festa vai surgir Tua glória descerá Se ouvirá um novo som Aleluia O som da festa vai surgir Tua glória descerá Se ouvirá um novo som Aleluia Estremece o inferno, Pai O som da festa vai surgir Tua glória descerá Se ouvirá um novo som Se ouvirá um novo som Aleluia Aleluia Nós te celebramos Adore Ele Aleluia Ele te deu autoridade Para pisar em serpente Ele já é derrotado O inimigo O inimigo já é derrotado Aleluia 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 Acertado no mais alto lugar Embatido daquele que criei Eu posso ter esse nome Que foi o que recebeu Todos pontos e força é pelo Deus O Deus que nunca perdeu Tu és meu campeão Gigantes ganhados seus pés Impatível a batalha vencer Eu sou quem te desprezou E hoje eu posso estar assentado Num mais alto lugar Impatível Como aquele que tudo desprezou Ele é invencível Incomparável Incomparável Minha boca Saberá E os milagres surgirão Cristo me concedeu Minha boca Minha boca E os milagres surgirão Minha autoridade Cristo me concedeu Tu és meu campeão Tu és meu campeão Ele é invencível Ele é invencível Ele é invencível Vamos elevar o nível Vamos elevar o nível Ele é invencível Eu acredito Eu acredito que quando a gente canta Essa verdade com entendimento Ei, nada resiste Nada resiste Ao nome de Jesus Assim como Paulo falou O Senhor Prestai a Ele um culto Um culto racional Ofereça o vosso corpo Como sacrifício vivo E agradável Querido Tu fala de corpo De alma De espírito Servindo a Ele Servindo a Ele Ei, quando a gente canta Com entendimento Tudo muda Porque o louvor É uma arma de guerra Louvor É uma arma contra o inimigo Louvor É uma arma contra o gigante Louvor É uma arma contra a muralha Que se levanta Quando é você Assim como o rei Josafá Quando recebeu uma má notícia Ele entendeu Que quando Ele adorava Racarabá Sarabababá Quando Ele adorava Quando Ele levantou o povo Pra adorar Em antes da guerra, querida Mesmo que você hoje esteja em guerra Levante a sua voz Com entendimento Porque quando a gente depara Ao clamar Ao clamar Em outra voz As muralhas Elas caem As muralhas Vão a chão É Carabachão É Carabachão Ele é bonível 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 Cristo me Deu Eu Enquanto que você ele é bonível Ele é bonível Pisa nas muralhas dessa noite Pisa Levante a sua voz, mulher Você tem autoridade Eu tenho Eu tenho Autoridade Aplanar 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 Em alta voz As muralhas Vão ao chão Eu tenho autoridade Cristo me conceder Cristo me conceder Minha boca Minha boca Saberá E os vindas Eles surgirão E o amor Aplica de Cristo Diga Tu és meu campeão Tu és meu Diga isso a Ele Gigantes Gigantes caem nessa noite Eu não sei como você chegou aqui Mas gigantes estão caindo O gigante que você deixou lá na tua casa está caindo agora O gigante lá no seu trabalho está caindo agora O gigante lá na tua faculdade está caindo agora Enquanto você está caindo agora Enquanto você está adorando O gigante Ele cai Ele cai Ele cai Ele cai O gigante cai O gigante cai O gigante cai Declare assim Ao clamar Diga Ao clamar Ao clamar Isso Diga 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 Verdade Diga 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 Amém. Ele me ama, Ele me ama. Ele me ama. Siga a Ele. Ele me ama, Ele me ama. Ele me ama, Ele me ama. Ele me ama. Canta isso pra sua alma, ei. Siga a alma, Ele me ama. Você não comanda minha vida, meu corpo. Ou você não me comanda. Ele é o meu Deus. Canta isso pra sua alma, pro seu coração. Siga a Ele, Ele me ama. Ele me ama, Ele me ama. E nada pode mudar, nada pode mudar. Porque Ele me ama. Ele me ama, Ele me ama. Ele me ama, Ele me ama. Como sua herança, Ele é o nosso galardão. Você consegue erguer assim, ó. As suas mãos, se você pode. Ei, as suas mãos rendidas. É um ato de rendição a Ele. Você está dizendo, Senhor, eu sou Tua. Eu sei que o Senhor me ama. Vai. Eu sei que o Senhor me ama. Traz a luz da praia, o céu que se abraça É o oceano, estamos afundando E o céu se une à terra E o céu se une à terra com um beijo apaixonado Seu coração se esvazia O céu está no seu lugar, mulher Não tenho tempo pra perder Por esse sentimento, o céu e o céu E Ele me ama 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 Pra sempre Ele me ama 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 O céu e ele me ama Incomparável é o Seu amor Incomparável é o Seu amor Ele nos constrange todos os dias Todos os dias quem poderá nos separar do Teu amor Nem a morte, nem a vida Ou nem anjos, nem principados, nem potestades, nem altura, nem cumprimento Ou nada, nada poderá nos separar Do amor, do amor que está em Ti, Jesus Por nós celebramos o Teu amor Erga a Sua voz, querida Erga a Sua voz, erga a Sua voz Dê Ele para a desgratidão Pelo Seu amor Pelo Seu amor Pelo Seu amor Porque nada poderá nos separar Desse amor Desse amor Desse amor Desse amor Existe amor maior Existe A palavra do Senhor diz que o verdadeiro amor Passa fora todo Passa fora todo Será que você pode ser abraçado por esse amor nessa noite Será que você é abraçado pelo amor do Senhor Ele te ama Ele te abraça Você é desejada do Pai O grande Deus Todo-Poderoso Enviou o Seu Filho Por amor A nós Agora que você pode corresponder a esse amor De você estar Dizer pra Ele assim Eu te amo, meu Senhor Eu te amo, meu Senhor Amado da minha alma Esse amor cura Esse amor liberta Esse amor que lança fora todo medo Traz esperança Traz paz Pra nossa mente Traz cura pro nosso físico Traz o sentido desse amor Tão uma canção Que é tão poderoso A gente cantou lá Que é tão poderoso O Pai O Pai Não vai me dar Porque esse amor, essa família O grande eu sou Como viver Nada é nada O que eu vou Porque eu vou Tenho certeza Que eu tenho Que eu não Vai me parar É Nem o que eu não Vai me dar Só Pega a sua voz, uma resalta Declareça sobre a sua vida Mesmo que o mar esteja Em frente Tenho certeza que Eu vou passar O medo não O medo não A ansiedade não As frustrações Não vão me parar O medo não Vai me parar Porque o poder Ele se aperfeiçoou em mim O grande eu sou Vou me deixar Mesmo que o mar As montanhas Mesmo que o mar Esteja em frente Eu tenho certeza Não tenho certeza Que eu vou passar O medo não Vai me parar Celebre o medo não vai Não vai O medo não vai me parar O grande eu sou O grande eu sou O grande eu sou Vou te prestar Se ele é por nós O que será contra nós Se o mar esteja em frente Eu sei E com certeza Que eu vou passar O medo não vai me parar Eu quero ouvir somente As fotos dessa igreja As mulheres Declarem o medo não vai O medo não vai me parar Mesmo que o mar Esteja em frente Tenho certeza Que eu vou passar O medo não vai me parar O grande eu sou 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 Oh glória Se longe estou Um barco anual pra agarrar Se um medo vem Preciso me lembrar Eu conheço suas histórias Por tantos meus corações Mesmo se em meio ao vento Me chamar eu encontro Eu vou Sobre o mar eu encontro Eu vou Se longe estou Um barco anual pra agarrar Se o medo vem Preciso me lembrar A palavra diz pra gente trazer a memória O que nos dá esperança Vamos dizer Eu conheço suas histórias Eu canto suas canções Mesmo se em meio ao vento Me chamar ao teu encontro Eu vou Sobre o mar eu encontro Eu vou Eu vou Amarei Quando o mar agitado estiver Te verei Andando sobre as águas Eu me Lançarei Quando pelo meu nome Me chamar Me chamar Me chamarei Me chamarei Quando pelo meu nome Me chamarei Confiarei Quanto pelo meu nome Me chamarei Eu vou Mesmo Eu vou Eu vou Calvou-me Ele me deixou Me abrôs Me abrôs Me abrôs Me abrôs Diga o que Ele fez Me rescatou Com preço de sangue Sei que tu és o Cristo Filho de Deus Amarei Quando o mar agitado Estiver de ti Verei Andando Sobre as águas Eu me plantarei Quando pelo meu nome Chamar Confiarei Em tua palavra Amarei Eu te verei Eu te verei Eu posso te ver Jesus, Jesus Me chamar Me chamar Levante as suas mãos Clame a mim Vamos dizer Eu clamarei Quando o mar agitado Eu te verei Eu te verei Tão pronto Sobre as águas Eu me plantarei Quando pelo meu nome Quando pelo meu nome E não puder E não puder Chame Eu te ver Eu te verei 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 Do outro lado cantou Do outro lado cantou Existe um destino, existe um lugar É pra lá que você está caminhando Ele tem planos, Ele tem propósitos Nenhum dos planos do Senhor podem ser frustrados Cantamos sobre guerras Cantamos sobre circunstâncias, tempestades Ai, quem estava no acampamento fala, eu fui Quantas batalhas nós enfrentamos No sábado à noite Quando eu abri a porta do meu quarto pra entrar Pra me trocar, pra vestir aquela roupa linda Minha cabeça estava mil Em tudo que estávamos vivendo E também batalhas, situações A serem vencidas Parece que foge do nosso controle Algumas situações, não é verdade? O Espírito Santo falou comigo assim Ficai parada e veja o livramento do Senhor Falei, oi, oi, alô Ficai parada e veja o livramento do Senhor Toma o seu assento aí por alguns minutos As meninas podem ficar aqui comigo Hoje vai ser um pouco diferente Gente, o controle é do Espírito Até a água já caiu aqui Que eu nem vi, Senhor É mais que abundante Abra sua Bíblia comigo em 2 Cronicas 20 Foi esse texto que Deus falou comigo ali No nosso Pink Camp Eu falei nada melhor do que Eu abri o meu coração e falar um pouquinho sobre ele com vocês Mulheres, guerreiras Josafá morreu Não, gente, eu li o 21 Josafá estava vivo ainda O 20 Ele está vivindo a silva Depois disso Os filhos de Moab Os filhos de Amon Com algum dos meunitas Vieram para fazer guerra Contra Josafá Fala comigo, guerra Contra Josafá Contra Josafá Contra Josafá Então vieram alguns Que avisaram a Josafá Dizendo Uma grande multidão está vindo Contra Judá Do outro lado do mar morto Da Síria Eis que eles estão Em Azão Zum 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 Né? Os nomes diferentes Então Josafá teve Medo E decidiu buscar o Senhor E proclamou um jejum em todo Judá Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor Também de todas as cidades de Judá vieram gente para buscar ao Senhor Josafá pôs-se em pé na congregação de Judá e de Jerusalém Na casa do Senhor, diante do pátio novo e disse Ó Senhor, Deus dos nossos pais Não és tu Deus dos céus Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos Na tua mão está força e poder e não há quem possa te resistir Ó nosso Deus, acaso não expulsaste os moradores dessa terra diante do teu povo de Israel E não a deixes para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo Eles têm morado nela e aqui edificaram o santuário ao teu nome Dizendo, se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome Nós nos apresentaremos diante deste templo, diante de ti Pois o teu nome está neste templo E clamaremos a ti na nossa angústia E tu nos ouvirás e livrarás E agora, eis que os filhos de Amon e de Moab e os do monte de Seir Cujas terras não permitissem a Israel invadir Quando vinham da terra do Egito Mas deles se desviaram e não os destruíram Eis que eles estão nos recompensando assim Estão vindo para nos expulsar das nossas propriedades Que nos deixem herança Ó nosso Deus, acaso não executarás o teu juízo contra eles? Porque em nós não há força Para resistirmos a essa grande multidão Que vem contra nós Não sabemos o que fazer Mas os nossos olhos estão postos em ti Todos os homens de Judá estavam em pé diante do Senhor Com as suas famílias, crianças, mulheres, filhos Então, no meio da congregação O Espírito do Senhor veio Chobizá e Ziel Filho de Zacarias, filho de Benaia Filho de Jeiel Olha aí o legado Você tem um legado Você tem uma família O Espírito veio sobre Zaziel E ele disse Escutem que é uma atenção toda a Judá Moradores de Jerusalém E rei Josafá Assim diz o Senhor Não tenham medo Nem se assustem Por causa dessa grande multidão Pois essa batalha Não é de vocês Mas é de Deus Verso 16 Continua Amanhã Desçam contra eles Eis que virão pela subida de Ziz E vocês os encontrarão no fim do vale Em frente do deserto de Jeruel Vocês não precisarão lutar nesta batalha É o que? Se está escrito É pra mim Fala Se está na palavra É pra mim Vocês não precisarão lutar nesta batalha Tomem suas posições Permaneçam firmes E vejam o livramento que o Senhor dará a Judá Ó Jerusalém Não tenha medo Não se desanimem Saiam Para enfrentá-los amanhã E o Senhor Estará com vocês Josafá Prostrou-se com o rosto em terra E todo o povo de Judá e de Jerusalém Prostrou-se Em adoração Perante o Senhor Eles batalharam Eles lutaram Eles se cansaram Eles foram feridos Então Eles se prostraram Em adoração Diante do Senhor Então Os levitas Descendentes dos coatitas E dos coreitas Levantaram-se Louvaram o Senhor O nosso Deus de Israel Bem baixinho Com timidez Amedrontado Ai que medo Não Foi em alta Voz De madrugada Partiram para o deserto De Tecoa Quando estavam saindo Josafá Lhes disse Escutem-me Judá E o povo de Jerusalém Tenham fé no Senhor O seu Deus E vocês serão sustentados Tenham fé nos profetas Do Senhor E terão a vitória Depois de consultar o povo Josafá nomeou Alguns homens Para cantarem ao Senhor E o louvarem Pelo esplendor Da sua santidade Indo Lá atrás Lá no finalzinho No cantinho escondido Não Indo à frente do exército Cantando Deem graças ao Senhor Pois o seu amor Dura para sempre Deem graças ao Senhor Pois a sua graça Dura para sempre Oh Aleluia Quando começaram a cantar E a entoar louvores O Senhor Preparou Emboscadas Contra os homens De Amon De Moab E dos montes de Seir Que estavam invadindo Judá E eles Foram Derrotados Os Amonitas E os Moabitas Atacaram os dois montes de Seir Para destruí-los E aniquilados Depois de massacrarem Os homens de Seir Destruíam-se Uns Aos outros Os inimigos Ficaram confundidos A tal ponto Que eles mesmos Se destruíram Gente Isso não é história Da Disney De filme Não Essa é a palavra Do Senhor Que fala com a gente Aí você fala Nosso Deus O que é isso? Ela vai ler o texto todo Vou De 1 a 30 Vou Porque está escrito Na palavra Então é pra mim É pra nós E o texto Continua dizendo Quando os homens De Judá Foram para o lugar De onde se avista O deserto E olharam Para o imenso Exército Viram Somente Cadáveres No chão Ninguém Havia Escapado Então Josafá E os seus soldados Foram saquear Os cadáveres Encontraram Entre eles Grande quantidade De equipamento De roupa Também objetos De valor Passaram Três dias Saqueando Saqueando Recebendo Os despojos Coisas de valor Mas havia mais Do que eles Eram capazes De levar No quarto dia Eles se reuniram No vale de Beraca Aonde louvaram O Senhor Por isso Até hoje Esse lugar É chamado Vale de Beraca Depois Sob a liderança De Josafá Todos os homens De Judá E de Jerusalém Voltaram Alegres Alegres Contentes Agradecidos Pois o Senhor Os encheira De alegria Dando-lhes vitória Sobre os seus inimigos Entraram em Jerusalém E foram para o templo Ao som de liras Arpas Corneta E o temor De Deus Veio sobre Todas as nações Quando souberam Como o Senhor Havia lutado Contra os inimigos De Israel E o reino De Josafá Manteve-se Em paz Pois o seu Deus Lhe concedeu Paz Em todas As suas Fronteiras Em todas As suas Fronteiras Houve paz Ah Senhor Essa é a tua Palavra Meninas As chances Eram Esmagadoras Era melhor Eles terem se rendido Como eles iam vencer Aquele grande Exército Fala comigo Impossível Os inimigos Eram Invencíveis Josafá Estava com medo Quem já fica com medo? Gente As pernas que treme Eu lá Em Jerusalém Achava que eu estava Forte Oh Senhor Cada um aqui Da equipe A nossa caravana Deus Me fortalece Para estar com eles Quando tocou Aquele Troço Gente Eu saí Descendo as escadas E tinha gente Que não conseguia Descer Algumas senhorinhas Eu estava desesperada Porque a gente tinha que ir Para um lugar seguro Lá embaixo Fui descendo 20 andares Estou forte Quando eu vi Todo mundo reunido Podemos nos abraçar Ali num lugar seguro A minha perna estava assim Gente A minha perna não parava De tremer Eu falei Gente eu estou tão assim Tão muito Parece que eu estou forte A gente tem medo O medo vem O medo vem Sobre Josafá A palavra diz Que ele sentiu medo Nós somos seres humanos Não é verdade? Mas o medo Não vai te parar Josafá Teve uma reação Ele podia ter desistido E falar Ah senhor Não vai dar não Ele foi além O que que nós vamos fazer Com o medo? Ele é um sentimento real Não vem de Deus A Bíblia diz Que o verdadeiro amor Lança fora O medo Mas a gente sente Com medo A gente não põe a mão no fogo Não é? Se você vai pôr a mão no fogo Você vai se queimar Você não é burra A gente tem as nossas reações Deus nos deu essas emoções Se você vê uma cobra Você vai correr Não é verdade? Mas espiritualmente Sobre esse texto Josafá fez algo Ele foi consultar ao Senhor Coloca o versículo 3 pra gente De 2 Cronicas 20 Josafá teve medo Josafá teve medo E decidiu buscar ao Senhor E proclamou um jejum Em todo Judá Judá se congregou Para pedir socorro ao Senhor Ele teve medo Mas ele Buscou ao Senhor Ele reconheceu Que não tinha resposta Ele reconheceu Que não tinha força suficiente Ele proclamou um jejum Ele orou Colocou diante de Deus De dentro Oh nosso Deus Não irá o Senhor julgá-los? Nós não temos forças Para enfrentar esse exército Imenso Que está nos atacando Não sabemos o que fazer Mas os nossos olhos Se voltam para Ti Quantas vezes No meio das nossas guerras A gente prefere fugir A gente prefere se ausentar A gente prefere colocar outro Na frente da batalha Mas o Senhor nos ensina Através de Josafá Você está com medo São realidades Que batem a sua porta São respostas Que ainda você não obteve Os inimigos São tão grandes Eu não sei o que eu faço Eu não sei o que eu faço Senhor Eu tenho medo Mas os meus olhos Estão em Ti Era tudo que Deus Precisava ouvir De Josafá O Espírito de Deus Veio sobre Jasiel O Espírito de Deus Habita em nós Fala comigo Eu tenho um Espírito Santo Que habita dentro de mim E Ele falou Ei, todos Escutem Assim diz o Senhor Não tenham medo Nem fiquem desanimados Por causa desse exército enorme Pois A batalha Não é de vocês Mas é do Senhor Olhe para quem está do seu lado assim Fala Amiga Essa guerra não é sua Essa batalha não é sua Não é do seu marido Não são dos seus filhos Essa guerra não é da igreja Essa batalha não é do governo Essa batalha é do Senhor De uma vez por todas Antes de você pisar Em 2024 Aprenda a descansar Aprenda a colocar os seus olhos no Senhor Josafá disse Os meus olhos estão em ti Toma posição Toma posição Toma posição Permaneçam firmes E vejam O livramento Que o Senhor Lhes dará Jaziel foi cheio Do Espírito Santo Que a minha boca seja a voz Para nós Nessa noite É o nosso último pink do ano Mulheres Pare de ficar desbaratada Com as suas batalhas Com seus boletos Com a rebeldia dos seus filhos Com as enfermidades Ficai parados E vede o livramento Do Senhor Ficar parado Não quer dizer estático A ordem foi De manhã cedo Vocês vão sair Pra enfrentá-los E o Senhor Estará Com vocês Ah, o povo Começou a cantar louvores Coloca-se de pé Coloca-se de pé E no seu lugar Não é ficar Estasiado Estático Parado Meu Deus Eu não sei o que eu vou fazer Meu Deus Eu não tenho força Qual a estratégia que o Senhor Vai me dar Vai me dar Aqui na palavra Se Deus falou comigo Também vai falar com você Em meio às suas guerras Eita glória O povo começou A cantar louvores Liga o som Liga o som na sua casa Liga Coloca o Spotify Coloca Mariana Valadão Pra cantar Osana As trevas estremecem Eu tenho medo de nada O Senhor é por mim Quem será contra mim É isso Mudando os ambientes De pavor De terror Eles estrategicamente Colocaram o louvor O louvor A adoração O som Na frente do exército Eu não sei cantar Sou desafinada Aí Não é sobre isso É sobre a sua intensidade É sobre em quem você coloca A sua confiança Eu vejo portas se abrindo Sobre nós Enquanto você adora Enquanto você louva Até Abraão A Bíblia diz Que Ele era fortalecido Enquanto dava Glória a Deus A gente precisa reconhecer Os nossos medos E usar Ele Pra gente buscar Deus Deus vai te escutar Ele vai vir ao seu socorro Segundo a 2 Cronicas 20 e 21 Eles começaram a dizer Graças ao Senhor Pois o Seu amor dura para sempre Eu dou graças ao Senhor Pois o Seu amor dura para sempre Levante as suas mãos aí onde você está Você consegue agradecer Como eles iam agradecer Como eles iam agradecer sem ver É a fé É a fé É o firme fundamento Ah, você pode não estar vendo Mas existe Ah, eu não consigo enxergar Senhor Mas eu sei Que já existe Eu posso ver Eu posso ver Tuas promessas se cumprindo Graças eu te dou Graças eu te dou Pois o Seu amor dura para sempre Não tenham medo O Senhor disse Nem fiquem desanimados Por causa desse exército enorme Pois a batalha Não é de vocês Mas de Deus Escreve isso No seu celular Decore esse texto Quantas vezes a gente fica desesperada Ansiosa Não consegue dormir Tem insônia Assim diz o Senhor Não tenham medo Nem fiquem desanimados Por causa desse exército enorme Pois a batalha não é de vocês A batalha é de Deus Nessa guerra Vocês não terão que pelejar Feche os seus olhos, minha irmã Cansada das guerras Cansada O Senhor te renova nesta noite Estamos chegando ao fim desse ano Olha tudo que você viveu Olha as conquistas Olha também as derrotas Suas perdas Ele esteve presente em todo o tempo Ele é Deus Comigo sempre estás Nunca me deixou Até no ventre da sua mãe Em 2023 Foi pra te forjar Foi pra te fortalecer Em suas guerras Você não vai precisar pelejar A batalha não é sua A guerra não é sua É do Senhor Entregue pra ele Entregue pra ele Entregue os seus filhos Entregue as suas guerras Entregue o seu esposo Entregue a sua família Chega de carregar fardos Que não são seus Deus Eu permaneço firme Eu tomo posição E assim eu vejo O livramento O livramento O medo O medo Não vai me parar O grande Eu sou Comigo Está Mesmo que o mar Esteja em frente Tenho certeza Que eu vou passar O medo Não vai me parar O grande Eu sou Comigo Está O grande Eu sou Comigo Está Mesmo que o mar Esteja em frente Tenho certeza Que eu vou passar O medo Não vai me parar O medo Não vai me parar Eu sei Eu sei Em quem eu tenho Será que você pode assim como O próprio Espírito Santo Ensinou Nesse texto Dizendo Permaneçam firmes Fica firme no seu lugar Toma posição Toma posição Ai eu vou andar Cabisbaixa Não vai não Você é uma mulher Cheia do Espírito Santo Você tem visão de águia Você não tem sexto sentido Você é guiada Pelo Espírito Santo Os seus olhos vão ver O livramento do Senhor Fica firme Fale com quem está do seu lado Amiga Fica firme O Senhor tem pensamentos de paz E não de mal Para dar o fim Que você deseja E nós vamos ver O livramento do Senhor Oh glória Vamos cantar a vitória É isso que Deus tem pra nós Nesse próximo ano Em meio às nossas guerras Oh aleluia Eu posso estar em frente Uma multidão É? Olha aí Eu posso ir para a gigante Eu posso enfrentar Uma decisão Posso fazer muralhas Virem ao chão Quando não vi mais saída Me enviou provisão Quando eu pensei Em ser meu fim Deus me deu Vitória em minhas mãos O milagre que eu preciso O que? A resposta que eu espero Jesus conquistou lá na cruz A vitória está em nossa mão Cantei, gritei Você pode ver com os olhos da fé Não olhem pra trás Não olho pra trás Creiam, vejam Os gigantes vão ao chão Deus luta por nós Deu um brado de vitória Posicionadas Crendo no livramento Crendo no livramento Quando não vi mais saída Deus me enviou provisão Quando eu pensei em ser meu fim Deus me deu vitória em minhas mãos O milagre que eu preciso O milagre que eu preciso O milagre que eu preciso A resposta que eu espero Não olhem pra trás Não olhem pra trás Creiam, vejam Os gigantes vão ao chão Deus luta por nós Cantei, gritei As muralhas cairão Não olhem pra trás Vem, vejam Vem, vejam Os gigantes vão ao chão Deus luta por nós Será que você pode se ver? Assim como o exército de Josafá Marche no seu lugar Cantando, adorando, creendo Se posicione Feche os seus olhos E marchando no seu lugar Você pode ver Eles não pararam Marche no seu lugar Eles mesmo Se posicionaram Continuaram a peleja Louvando, cantando Adorando Coloque as mãos sobre os seus olhos Mulher O que você tem visto? Quais tem sido as realidades? Josafá teve medo Ah, mas ele creu Ele confiou Ele se posicionou O exército adorou Ai, eles subiram ao monte O Senhor te leva Aos lugares Aonde você Como o exército Viu os inimigos Viu os inimigos E a Bíblia diz Ainda com as suas mãos Sobre os seus olhos Uma noite profética Deus vai te mostrar Quando as mulheres Pink Quando os homens de Judá Chegaram ao lugar alto De onde se pode olhar Para o deserto Procuraram ver a multidão E eis que somente Avistaram Cadáveres Descendidos no chão Não havia nenhum sobrevivente Não havia nenhum sobrevivente Nossas guerras Não são humanas As nossas batalhas São espirituais Os seus inimigos Estão derrotados Os planos Arquitetados De Satanás Contra a sua casa Você pode ver Com os olhos Da fé Levante as suas mãos E agradeça Obrigada Senhor Assim como Josafá E o exército Viu os inimigos Mortos Derrotados Cadáveres Você vai entrar No ano de 2024 Sabendo Que o Senhor é Deus É Ele Quem dá voz É Ele Quem dá ordem E o mar obedece Ele abriu o mar Ele fez o povo passar Ele destrói seus inimigos Ele é Deus Não tenho medo Sei que estás comigo Eu vou pra guerra Sou mais que vencedor Não tenho medo Eu vou pra guerra Estás comigo Sou mais que vencedor Vamos cantar Não tenho medo Eu vou pra guerra Sou vencedor Não tenho medo Eu vou pra guerra Estás comigo Estás comigo Estou vencedor Cantei Gritei Não olhe pra trás Deus luta Deus luta Por nós Deus luta Por nós Deus luta Provai e vede Que o Senhor É bom Provai e vede Que o Senhor É bom Ele é Deus De batalhas Ele é Deus De guerra Vencedor Confiando em Nosso Deus Deus Em seu eterno amor Nos seremos abalados Você vai permanecer Firme Posicionadas Confiando em Nosso Deus Nosso Deus E em seu eterno amor Não seremos abalados Não seremos abalados Não seremos abalados Não seremos abalados Cante com os olhos da fé Os seus inimigos Seus inimigos cairão Nosso Deus Nosso Deus é mais forte Meu Deus é mais forte Meu Deus é mais forte Nosso Deus é mais forte Eu sei em quem têm o crime Nosso Deus é mais forte Mas alto Meu Deus é mais forte Meu Deus é mais forte Não, não será abalada Não seremos abalados Não seremos abalados Somente as vozes Vamos cantar juntas Confiando em nosso Deus Aleluia Não seremos abalados Não seremos abalados Oh, aleluia Confiamos em Ti, Deus Confiamos em Ti, Deus Nós sabemos em quem nós temos crido A Bíblia diz que Ele é poderoso Poderoso Assente-se mais um pouquinho Tenho mais uma palavra a ser liberada ao seu coração Deus escolhe geografias E faz ali Nascer propósitos Você está firme Você está posicionada Aonde Deus te plantou Já aconteceu com você De Deus te colocar no lugar certo Mas num momento ruim Gênesis 26 De 1 a 6 Eita glória Quem ama a Bíblia fala Eu amo a palavra Ela é lâmpada para os nossos pés É luz para o nosso caminho Ela direciona a gente Ela nos ensina Houve fome Naquela terra Como tinha acontecido No tempo de Abraão Por isso Isaac foi para Gerar Aonde Abimeleque Era o rei dos filisteus O Senhor Apareceu a Isaac E disse Não Deus fala não? Como é que fala? Graças a Deus Que ele fala não Não desça ao Egito Procure estabelecer-se na terra Que eu te indicar Ele vai te mostrar Você não vai andar Desbaratada Perdida Sem saber para onde vai Deus Não é esse Deus Ah não sei Deus mudou a direção Eu hein Perdida você não vai ficar Deus vai te indicar Deus vai te mostrar Você é filha Quem é filha é guiada pelo Espírito Permaneça nessa terra mais um pouco E eu estarei com você E eu vou te abençoar Porque você e seus descendentes Darei todas essas terras E confirmarei o juramento Que fiz ao seu pai Abraão Deus é Deus de legado Deus é Deus de promessas Agora era a vez de Isaac Tornarei os seus descendentes Tão numerosos Como as estrelas do céu E eu lhes darei Todas essas terras Por meio da sua descendência Todos os povos da terra Serão abençoados Porque Abraão me obedeceu E guardou os meus preceitos Meus mandamentos Meus decretos E minhas leis Assim Isaac ficou em Gerar O Senhor apareceu para Isaac E disse Não Deus nos dá direções Deus nos mostra o caminho Até para um sinal De trânsito Se você quer virar para a direita Para a esquerda Fazer um atalho Deus vai te mostrar Nós somos guiadas por Ele Nem o Waze vai te guiar Ele vai ficar assim Recalculando Recalculando Era para você ir para um lado Você foi para o outro Porque você é guiada Pelo Espírito Santo Aí Deus falou com ele Permanece aqui nessa terra Mais um pouco Eu vou estar com você Eu vou te abençoar Isaac obedeceu Aí Dos versos 12 e 14 Até 14 Vamos ler juntos Isaac Formou lavoura naquela terra Então ele ficou paradinho Né Aí ficou lá quietinho Falou assim O Senhor falou para eu ficar aqui Então eu vou ficar aqui quietinho Quer saber de nada Se Deus falou que vai fazer Então ele que mesmo faça Olha aí Eu hein Mulher preguicenta Reclamadeira Aqui não tem lugar Para essas mulheres não Senhor Ajuda a gente Papão Ele ficou Parado Isaac formou Lavoura naquela terra Isaac Semeou Isaac No mesmo ano Colheu a cem por um Porque o Senhor o abençoou O homem enriqueceu E a sua riqueza Continuou a aumentar Até que ele ficou riquíssimo Ele possuía tantos rebanhos e servos Que os filhos teus O invejavam Você viu o que Deus disse Para Isaac Para Abraão Deus falou para ele sair Né Sai E para Isaac Deus falou Não sai Fica aí Não sai dessa geografia Espera mais um pouco Não desce para o Egito Fica na terra Que eu te abençoarei E o que Isaac fez Trabalhou Semeou Formou Lavoura naquela terra No texto Que a gente leu Não fala que Deus falou Para ele Trabalhar Fazer acontecer Mas você nasceu Para frutificar Você nasceu Para dar certo Onde as suas mãos São colocadas Tudo é abençoado Você está plantada Junto a ribeiros E no devido tempo Você dá fruto Mulher Empreendedora Sim Vitoriosa Sim Deus vai te dar Estratégias Ele te entrega Chaves De novos Espaços Você crê Você Podóloga Manicura Esteticista Professora Mestre Você Advogada Oh Espírito Santo Vai te dar Estratégias O que Isaac Tinha nas mãos Sementes A lavoura Ele não ficou parado Você é mãe Ah Sou dona de casa Que a nossa casa Seja uma casa De paz Organizada Cheirosa Arrumada Tudo que o Senhor Nos dá As nossas mãos A palavra Diz que a gente Deve fazer Para Ele Não para homens Ah Eu vou fazer Uma faxina Senhor Estou aqui Por causa Que Eu tenho que fazer Tem Mas faça Para o Senhor Não para homens Não para homens Está no Uber Dirigindo Eu vou fazer Para o Senhor Ainda vou levar O amor de Deus Para quem sentar Aqui atrás Do meu carro Veja a sua vida Com propósito Se Deus te plantou Na geografia Que você está Você vai fazer Frutificar Em nome de Jesus Levante as suas mãos E fale Eu recebo Estratégias Divinas Eu não amo Dinheiro O amor ao dinheiro A Bíblia diz Que é raiz De tudo Que é mal O Senhor Vai te fazer Prosperar Dinheiro É papel Não ame O dinheiro Ame o Senhor Acima de Todas as Coisas E Ele vai te dar Estratégias Para você Prosperar Deus não mandou Isaac Construir Lavoura Deus não mandou Isaac Semear Alguma coisa Deus não mandou Isaac Arrumar Nada Deus mandou Ele ficar lá Espera um pouco Aí a gente pode pensar Isaac Com certeza Que iria embora Daquele lugar Que era deserto Que não chovia Que tinha terra seca Que não tinha água Alguns podem falar Alguns podem falar Não vai dar certo Aí não amiga Você não está vendo Que você não tem Criente Ele não vai voltar Para casa Pode desistir Você vai voltar A estudar Você nem tem O ginásio Como é que Agora não é mais ginásio Ensino médio A minha mãe Se casou Com 16 anos Ela parou De estudar Para cuidar De nós Olha que privilégio Que eu tive De ter uma mãe Que cuidou De mim Não tenho orgulho Eu vou Até o fim Com meus estudos E onde que eu estaria Peça a Deus Estratégias Peça a Deus Estratégias Isaac Criou lavoura No meio Do deserto Como valeu a pena Eu ter uma mãe Presente Peça a Deus Estratégias Se você arde Dentro do seu coração Estudar Estude No devido tempo Tudo vai frutificar No tempo de seca No tempo de crise No tempo de fome De escassez A Bíblia diz aqui Que Ele colheu 100 por 1 Mas como? Fala aí Com quem está do seu lado Eu tenho um Deus Que faz colher 100 por 1 Em tempo de escassez Na geografia Da sua vitória Você vai colher Até quando Não for tempo De colheita Deus vai te fazer Colher Até em ambiente Desfavorável No lugar Onde muita gente Deu errado Deus vai te colocar Para dar certo Onde muita gente Fracassou Você vai triunfar Não importa o cenário Onde você está Onde você está Sendo deserto O mesmo Diante de Golias Como que vai ser? Como é que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha pedrinha E vou jogar na cabeça dele? Sim! E ainda depois que derrotou Arrancou a cabeça Com a espada de Golias Ele levantou Aquele cabeção gigante Imagina a cabeça dele O tamanho que era Ousada Mulher mimizenta Não, você vai Você vai Você confia No Deus de Israel Fale com quem está Do seu lado assim Amiga Se foi Deus Que te colocou Nesse lugar Pode semear O seu deserto Vai florescer Deus não tem compromisso De me prosperar Em qualquer lugar Que eu estiver Não Ele tem compromisso De me prosperar Em qualquer lugar Que Ele Me Colocar Você é guiada Por Deus Você é filha de Deus Ele te dá estratégias Você vai prosperar Você vai colher Ele é Deus Na sua vida Vamos ler juntos Salmo 92 De 12 a 15 Olha aí você Os justos Florescerão como a palmeira Crescerão como o cedro do Líbano Plantados na casa do Senhor Florescerão nos átrios Do nosso Deus Mesmo na velhice Olha aí os 90 E oito E oitenta Vão dar fruto Permanecerão Permanecerão Vissosos E verdejantes Para proclamar O que o Senhor É justo Ele é minha rocha Nele não há injustiça Plantados na casa Do Senhor A igreja Somos igreja Somos corpo Não dá pra andar Não dá pra andar sozinho Ah não Não vou deixar de congregar Vou ficar lá no online Sozinho Não vai não Vem pra cá Vem se juntar Ganhar abraçoado Receber a balinha ali na porta Um sorriso Um abraço Nossa oração Plantada na casa Do Senhor Frequentando GC Pink Sendo igreja É isso Florescerão Nos átrios Do nosso Deus Coisa linda Essa palavra Queimou no meu coração Eu falei Também tem que falar Porque a nossa geografia É mudada Quando a gente obedece Discernindo O que nós temos que fazer Com aquilo que está Nas nossas mãos A Bíblia diz Pra gente Nunca se achegar Diante do Senhor Com as nossas mãos Vazias Coloque as suas mãos No coração E fala comigo assim Meu amado Jesus Como eu te amo Eu quero te entregar Nessa noite Brutos De tudo que o Senhor Tem me dado As minhas sementes Estão aqui O meu melhor Eu te entrego Nesta noite Receba as minhas Ofertas Que selam a minha Fidelidade Recebam Receba Senhor Os meus dízimos Eu te dou A primícia De tudo que o Senhor Tem me dado Não é meu É do Senhor E eu te entrego Nessa noite Em nome de Jesus Amém?